Galera, o Monstro vs. Godzilla é extremamente grande, cheio de kaijus, cheio de monstros diferentes, os titãs milenares e gigantescos que a gente conhece. A gente já viu alguns desses titãs aparecendo em outros filmes que foram aí o Rodan, King Dora, a Mothra e por aí vai. E hoje eu vou contar pra vocês os novos kaijus que podem aparecer aí em Godzilla vs. Kong, pra ajudar o Godzilla na batalha final contra o nosso gorilão alfa, que é o King Kong. Então bora lá ver essa lista que tá um pouco longuinha, mas você vai curtir, eu prometo pra você, então vamos pra vinheta. Fala galera, Kiki, fala Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, então sintam-se em casa, sintam-se bem confortáveis. E até agora a gente já teve três filmes do Monstro vs, que foram Godzilla de 2014, Godzilla de 2019, o Rei dos Monstros, e também teve o Kong Ilha da Caveira em 2017. Esses três filmes apresentaram pra gente os principais titãs da franquia, a gente já teve os Mutus, os Skullcrawlers, também já tivemos a aparição do King Dora, do Rodan, da Mothra. Mas fora esses, eu não sei se você tá lembrado, mas outros titãs também foram mostrados lá em Godzilla, Rei dos Monstros. E eles apareceram no final do filme em Full HD, se curvando pro novo e mais poderoso alfa, o Godzilla. Que deixou de ser o alfa temporariamente ali contra o King Dora, mas depois voltou e é monstro demais. E lógico que esses titãs, eles podem muito bem aparecer agora em Godzilla vs Kong, ajudando o lagartão a bater lá no King Kong. Já que ele é o alfa, o titã mais poderoso de todo, líder de todos os outros. Então logicamente ele poderia dar o seu grito de alfa e falar, mano, destrói esse gorila. Fora os titãs, também tem outros monstros aí que vão aparecer, como o Nozuki, que é esse morcegão aí que já apareceu no trailer lutando contra o Kong. E também foram apelidados de Warbats, ou seja, morcegos de guerra. Mas vamos focar mais nesse vídeo nos titãs mesmo, nos Kaijus da franquia. Pra começar, a gente antes tem que saber que no universo de Godzilla a gente tem a Monarque. Que é uma organização que estuda e cataloga todos os titãs que já existiram e que existem na Terra. Até o momento a Monarque sabe da existência de pelo menos 17 titãs. Mas pode ser também que eles tenham mais de 20 já catalogados. Como você tá vendo nesse mapa aí que eu tô mostrando dos locais de avistamento dos titãs pela Monarque. Então a gente já vai passar por alguns titãs aqui que ainda não apareceram nos filmes. E que tem chances grandes de aparecerem agora no nosso quarto filme do Monstro Verso. Então vamos pra essa lista pra esses raios de titãs aí que nunca apareceram no Monstro Verso. Então, embora. Começando a nossa lista pelo Shinomura. Esse Kaiju aqui era originalmente um titã sem nome e com o nome provisório de Muto. Só que depois o doutor Eiji Serizawa deu o nome de Shinomura. Que é derivado do japonês Shinomure. Que significa Enxame da Morte. Tecnicamente, esse titã consegue assumir duas formas diferentes. Mas sua forma principal é esse monstro gigante com asas. E parecido com um inseto e por isso o nome. Ele tem escamas azuis e asas pretas. E deve enxergar muito bem, já que ele tem um total de seis olhos. O seu corpo também é extremamente longo. E terminando com uma cauda bem afiada que parece a de um escorpião. Ele é formado de milhares de insetos menores que formam o seu corpo. Meio parecido com o Destroyer. Que é o vilão lá do filme de 1995. Se ele explodir e sobrar apenas uma célula, ele consegue restaurar o seu corpo inteiro. E ele também pode se moldar do jeito que ele quiser. Criando várias partes extras do seu corpo. E até mesmo pode assumir formas menores. O problema é que ele acabou morrendo vítima de uma bomba atômica. Então não sobrou nenhuma célula. Mas quem sabe a gente não tem um segundo Shinomura escondido por aí. Lá na Terra Oca, por exemplo. Agora a gente tem o Behemoth. Que apareceu já em Godzilla Rei dos Monstros. Saindo lá do Rio de Janeiro. Quando o King Dora convocou todos os titãs. E no final ele acaba se curvando pro Godzilla. O nome Behemoth é um nome bíblico. E vem de um animal terrestre gigante. Frequentemente visto aí como uma espécie de mamute. O Behemoth na Bíblia foi criado por Deus como uma demonstração de poder. E sendo a contraparte do Leviatã. Que adivinha também é outro Kaiju que a gente vai falar aqui depois do Behemoth. Então calma aí que a gente já vai falar dele. A palavra Behemoth também é derivada da palavra Behema. Que é uma palavra hebraica que significa besta. Besta de monstro. Não besta de gente besta. É besta de monstro. No monstroverso ele é esse mamute colossal. Com suas presas curvadas. Que ele usa pra destruir os prédios. E tudo que tiver pela frente. Como a gente viu em Godzilla Rei dos Monstros. E fora o seu poder super destrutivo. Ele também tem esse poder de que quando ele vai andando pelos lugares. Ele deixa vestígios de radiação que fazem crescer selvas pelo caminho. Ou seja, ele vai reflorestando os lugares que ele anda. E aí no universo de Godzilla o Behemoth é conhecido pelos locais. Pelo pessoal que mora por ali. Ou seja, nós brasileiros. Como uma pinguari. Que é uma criatura lendária que vive na floresta amazônica. Que da hora né? Os caras incluindo meio que o nosso folclore no meio da parada. Agora vamos pro Leviatã que também é outro monstro bíblico. Que é uma criatura marinha criada por Deus. E que também como era de se esperar. Os produtores aí do Monstro Verso. Eles aproveitaram pra incluir as mitologias do nosso mundo no Monstro Verso também. O Leviatã por exemplo. Ele foi encontrado no famoso Lago Ness. Fazendo referência ao monstro do Lago Ness. Que é bem conhecido. E assim como o Behemoth. Ele também acabou se libertando da monarquia. Quando o King Dora fez o chamado. Só que ele não chegou a tempo na batalha. Então ele não foi mostrado. E o Leviatã ele meio que mora no Lago Ness. Mas ele pode viajar pra dentro e pra fora do lago. Quando ele quiser. Usando os túneis da Terra Oca embaixo do lago. Olha que da hora. Esse titã inclusive parece muito com o Manda. Que é o dragão do mar que apareceu pela primeira vez em 1963. Talvez ele tenha literalmente substituído o Manda. Nesse novo universo do Monstro Verso aí da Legendary. E é isso aí. Agora vamos pro Scylla. Que vem do monstro marinho da mitologia grega. Que é a filha do Typhoon. Que sim. Também é outro titã que a gente vai falar aqui na lista. E também é provavelmente uma referência ao gênero Scylla. Que é um gênero de caranguejos nadadores. Já que dá pra ver que a forma do Scylla parece muito com caranguejos. Especialmente aquelas pernas longas. Provavelmente é uma versão do Monstro Verso do Spiga. Que é do filme lá do Filho do Godzilla de 1967. Ele tem pernas muito longas. E termina em umas garras com vários espinhos. Como você tá vendo. Ela consegue viver tanto na água quanto em terra. Igual ao Godzilla. E também consegue emitir grandes quantidades de nitrogênio líquido de seu corpo. Então ela sai congelando tudo em volta. Um uso da hora que ela acabou fazendo aí em Rei dos Monstros. Foi diminuir o derretimento do gelo da Antártida. Estabilizando os níveis globais no mar. Agora o Typhoon. Que é uma espécie de serpente gigante e poderosa da mitologia grega. E é o pai da Scylla. Ele era uma das criaturas mais fortes dos mitos dos gregos. E o Zeus só poderia vencer ele com o uso de seus raios. No monstro-verso a gente não tem muitas informações. Nem mesmo como é que ele se parece. Mas por mais que acreditem que ele seja um titã marinho. É possível também que ele consiga se mexer na terra. Ou até mesmo voando. Já que ele pode ter asas gigantescas. E pelo seu nome Typhoon. Dá pra chutar também que ele consiga lançar ventos destrutivos. Quando ele bate as suas asas. Outro titã que também já apareceu em Rei dos Monstros. É o Metuzela. Ou Matusalém para os mais chegados. É uma figura bíblica conhecida por viver por muito tempo. Isso sugere que nesse universo Metuzela. É ainda mais antigo do que os outros titãs. Alguns agentes da monarquia também apelidaram ele de Arche. Que é um diminutivo de Arquipélago. Por causa do tempão que ele ficou hibernando numa ilha remota. Ele é um quadrúpede que anda em quatro patas. Com uma floresta crescendo nas suas costas. Tem olhos amarelos e uma boca com dentes muito afiados. Então cuidado com ele. Fora os seus chifres gigantes que se enrolam pra dentro. E a sua cauda de réptil. Ele também aparece se curvando pro Godzilla no final do filme Rei dos Monstros. E as suas habilidades incluem a camuflagem perfeita de montanha. E consegue golpear bem forte usando seus chifres. Então é poderoso. Agora a gente tem o Kraken. Que a gente já conhece de vários outros filmes e obras. E aqui no Monstro Verso ele é uma lula gigante. Bem parecida com o Kraken da mitologia. Mas o Kraken é apenas um apelido pra esse titã. Que ainda não apareceu no Monstro Verso de verdade. Mas ele é até mencionado lá nos créditos de Godzilla Rei dos Monstros. Ele se parece muito com o polvo. Mas é muito. Mas muito maior. E ele tem uma concha em formato de cone pra proteger o seu cérebro. A Monark descobriu o Kraken enrolado nos restos de um submarino nuclear. Que tava desaparecido há décadas no Oceano Índico. A gente agora sabe o que aconteceu. Ele consegue se camuflar igual um polvo. Regenerar qualquer parte do seu corpo. E é extremamente inteligente também. Já que ele conseguiu se fingir de morto pra conseguir escapar da Monark. Agora temos o Baphomet. Que é um titã que já apareceu. Mas apareceu bem rápido lá nos monitores da Monark. Que no filme Rei dos Monstros também. O nome vem de uma entidade demoníaca com cabeça de cabra. Desse aqui a gente não sabe absolutamente nada. Só que ele deve mesmo se parecer com uma cabra demoníaca gigante. Ele ficava no posto avançado 68 da Monark em Marrocos. Mas quando Ghidorah chamou todos os titãs. Ele acabou escapando e foi caçar. Agora a gente tem o Mokelele Mbembe. Ele é um quadruple de cinza. Com uma cabeça que lembra um elefante. Só que sem orelhas. E com as suas presas que apontam pra baixo. Tipo um elefante mesmo. Ele tem uma cauda longa e uma boca com milhares de dentes afiados. E um chifre curvo lá no topo da sua cabeça que brilha em verde. Ele até aparece lá nos monitores de Rei dos Monstros. Mas tinha muita fumaça. Então não deu pra ver nada. O nosso próximo é o Abaddon. Que também é um nome bíblico. Que era um anjo da morte. E era muito lembrado por ter o seu exército de gafanhotos. A gente não tem nenhuma informação sobre esse aqui. Só que ele deve se parecer com uma espécie de gafanhoto gigante. Ele tava no posto 77 da Monark lá nos Estados Unidos. E né. Sei lá. O próximo é o Sekhmet. Que é um nome que vem da deusa da cura da mitologia egípcia. E é descrita como uma leoa. Cujo seu hálito formava desertos. Sei lá. Logo mesmo a gente não tendo nenhuma informação concreta sobre a Sekhmet. Provavelmente a gente sabe que ela é chamada assim. Por causa da sua forma parecida com a de uma leoa. Ou uma esfinge mutante gigante. E ela ficava no posto 65 da Monark lá no Cairo. No Egito. Agora a gente tem o Banip. Que no folclore aborigine australiano. É um monstro lendário que se esconde nos rios, lagos e pântanos. Ele tem uma aparência de mistura de leopardo com foca. Que são dois grandes animais predadores também. O que sugere que ele também é um grande predador. Ele tem seus pelos escuros, chifres e dentes bem afiados. Então dá pra ter um certo medo dele. E ele ficava no posto avançado 99 da Monark. Agora a gente tem esse aqui que eu vou ter que ler. Que é o Quetzalcoatl. É, realmente não dá pra falar muito bem o nome desse bicho aqui não. Mas ele era uma entidade em forma de serpente com penas. Das culturas aztecas e nahuas. Ele era conhecido como o deus pássaro. Ele pode emitir um sopro mortal. E bolas de fogo pela sua boca. E ele ficava no posto avançado 67 lá em Machu Picchu no Peru. Agora vamos para os nossos últimos 3 dessa lista. Começando pelo Tiamat. Que é um titã com o nome da deusa da água primordial. Na mitologia acadiana. O nome Tiamat também é bem aplicado a vários monstros em vários jogos. E ele é tido como um dragão de 5 cabeças lá em Dungeons and Dragons por exemplo. Bem parecido com uma hidra. Só que não é uma hidra. O Tiamat tem semelhanças com salamandras. E algumas espécies de tubarões também. Especialmente quando a gente está falando das suas nadadeiras. Imagina um bicho de 5 cabeças nesse universo. A gente já teve o King Dora com 3. Mas imagina 5. O penúltimo da lista é o Sargon. Que provavelmente vem do gênero Sargon dos besouros. E como a gente sabe. Que quando o nome é muito parecido com algo que existe no mundo real. É porque eles tem alguma semelhança com esses bichos. Então provavelmente o Sargon seja aí uma espécie de besouro gigante. O corpo dele é completamente coberto por uma dura carapaça. Uma cor vermelha escura. Só que com uma série de manchas internas roxas. E ele tem algumas fendas na sua traseira. Que consegue disparar explosões de plasma. O bicho solta umas explosões pela traseira. Cara, que novidade. E por ser um besouro gigante. Ele também consegue fazer túneis imensos. E andar por debaixo da terra muito bem. E agora o nosso último titã da lista. É o Yamata no Orochi. Que vem óbvio da mitologia japonesa. Que é um dragão com 8 cabeças e 8 caudas. Mas essa não é exatamente a forma dele no monstro verso. O Yamata no Orochi no monstro verso tem a aparência de uma espécie de verme. Com um corpo esguio parecido com uma de uma minhoca. Só que revestido por um exoesquiveto rígido. Ele também possui duas mandíbulas. Com grandes fileiras de dentes. E tem 8 grandes tentáculos em volta da sua boca. Além também dele conseguir fazer vários túneis debaixo da terra. Ele consegue se mover por lá. E lança um jato ácido da sua boca. Que pode derreter qualquer coisa praticamente. Então fica longe desses titãs que eles podem ser e são perigosos. E fora esses titãs que eu acabei de falar. Também tem o próprio Godzilla e o Kong. Mano é titã pra caramba. Já pensou se todos eles aparecessem nesse filme? Imagina se o Godzilla que é o atual alfa deles. Chamasse todo mundo pra lutar contra o King Kong. Cara não sobraria gorila nenhum. Mas e aí meus jovens gafanhotos. Vocês curtiram esses nossos mais de 17 titãs do monstro verso? Será que eles podem aparecer em Godzilla vs Kong? Escreve pra mim aqui qual é o seu favorito. E se você gostou desse vídeo. Deixa aqui embaixo o seu like. Que me ajuda demais. Se você é novo no canal. Caio de paraquedas. Mais gostou dessa lista. Se inscreve clicando aqui embaixo nessa fotinha. Pra dúvidas, críticas ou sugestões. Escreve nos comentários que eu amato tudo. E não esquece de ver esses vídeos que eu tô deixando aqui. E obrigado por ficar comigo. Até aqui. Até agora. Até o nosso próximo vídeo. E tchau.